Não me incomode! Ela ainda vai ser minha! Tudo está perfeito, como sempre! Ah, fala sério! O que eu faço com essa bagunça? Já sei! Uau! É assim que se faz! Onde estou? Para de fazer hora! Cadê ele? Aqui! Obrigada! Quem fez isso? Oh, não! Eu sinto muito! Mas que pegadinha boa! Não funciona! Mas e se eu... É sua? Não! Vai dar certo! Ah... 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 Oh! Valeu! Ah... Valeu mesmo! O que foi? Hoje vou pregar uma peça boa na Profs. Esses pirralhos estão quietos demais para o meu gosto hoje. Hoje é dia de prova. Epa! Provo! Ah, não! Não, as provas. Não se preocupem, turma. Tem mais aqui dentro. Não! Yes! Um C! Eba! Um A menos? O que? É isso aí! Olha! Olha! Pois bem, Holly. Pode ir para o quadro? Sim, claro! Valem para o seu. O quê? Desculpe! Sim, venha para o quadro. Aham! É... Ponto! Ops! Ops! Quebrou! Vá! Sou inteligente também! Valeu, pessoal! Ah! Isso que eu chamo de linda! Que dia lindo! Ei! Oi! Tem uma calculadora que eu usei a sua! É verdade! Tive uma ideia! Agora vai dar certo! Aham! Mas então... Tem uma calculadora maior! Uau! Quero ver! Olha! Tenho três! Gostou? Uau! É imprescindível! Você também? Foi boa aí, nerd! Você não me engana! Aham! Ei! Veja só isto! Aham! Veja o meu! Uh! Ah! Ah! Espera! Ah! Veja só o que eu faço! Ah! Oh! 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 Ah! Posso resolver isso! Ah! 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 É... Só... Uma tentativa mesmo! Ah! Prontinho! Ah! 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 Essa garota é incrível! Ah! Bem melhor! Ah! Ah! Perfeito! Preciso me preparar também! Acho que isso dá! Aqui, professora! Eu esperava mais de você, Holly! Ah, tive uma ideia! Peraí! Tive um plano! É isso! Vamos nessa! Tô atrasadíssima pra minha aula! Desculpe! Vem! Podem copiar, pessoal! Sim, claro! Quer um pedaço? Não! Estamos na aula! Qual o problema? Ei! Valeu, amigão! De nada! Tô com uma sede! Pode me dar um pouco d'água? Sim, claro! Ah! Aqui, sua água! Oh, valeu! Oh! Mas que pegadinha boa! Eu sei! Ah! 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 Vou pegar tudo! Isto, isto, isto... De nada! Muito obrigada! Uau! Consegue fazer? Claro! Ops! Agora é a minha vez de trollar ele! Próxima! Alguém te ligou! Ah não! Minha mãe vai me colocar de castigo! Você é incrível! Almoço para nele! Almoço! Finalmente! Sem comida na aula! Continue! Diretor! Onde está o Steve? Acho que estou encrencado! Como vão as coisas! Vamos! O que você está fazendo aqui? Você esqueceu seu almoço! Filho! Uau! Obrigado, pai! Tenha um bom dia, filho! Continue! Bom apetite! É tão gostoso! É tão gostoso! Qual escolho? Fiquei bem! Fiquei bem! Fiquei bem! Foi por pouco! Você só tem esse tempo para se vestir! Sim, papai! Cadê as minhas roupas? Não! Yummy! Achei! Legal! Sem tempo para o café da manhã, filho! Já para a escola! Hum! Hum! Merde! Pouco importa! Hum! Legal! Parece que tem alguma coisa errada aqui Quanto desrespeito O que? O que? O que você está pensando? Põe as peças na mesa Minha caneta O que? Livros? Para a direção agora Bingo O diretor Steve, que roupas são essas? Muito bem, Steve, veja Essa é a roupa certa para se usar na escola Ok, senhor diretor Vamos nessa, Lily Ok Muito bom Banheiro Banheiro da diretoria Finalmente, um tempo só para mim Vazia As provas Sou o diretor perfeito Isso Chris F F Daisy Muito ruim Cadê minha prova? Quem será? O diretor? Quem está aí? Não O que? Steve? O que você está fazendo no meu escritório? Não O que você está fazendo, Steve? Saia daqui Não posso sair, a porta está trancada Ah, não acredito em você Ah, não acredito em você Ah, impossível Ah, não, senhor diretor Temos um problema Estamos trancados aqui dentro Ah, já sei Precisamos abrir a porta Ah, meu Deus Ah, não tem sinal Ah, o meu também Ah 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 Não, esse Jamais vou subir lá Ah 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 Ah, credo Que fedor Que? Ah Ah Sim Você tem razão Oh Olha, olha Estamos na sala de biologia Parece que estamos mesmo sozinhos na escola, senhor diretor Ah Vamos continuar Ah Aranha Ah 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 É uma embalagem Ah 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 Aranha Ah 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 O senhor está com medo de aranhas? É uma embalagem. Aranha. Aranha. Essa é a ideia, Steve. Ok. Estou com fome, senhor diretor. Tem comida no meu escritório. Vem, Steve, vamos. Bora. Cadê a comida? Deve estar aqui. Não. Olha, Steve, a comida está aqui. É sério? Vamos começar a abrir. Ok. Isto é incrível. Ah, yummy. Que beleza. Diretor? Aham. Diretor. Ele está dormindo. Agora eu vou me divertir. Café? Refrescar. Qual eu vou escolher? Uau. Mil perdões, diretor. Steve. Suspensão. É pra lá. Suspensão, Steve. Ok. Ok. Não tenta me enganar, Steve. Não tenta me enganar, Steve. O que você tá fazendo, Steve? O que significa isso? Obrigado! Mas você não pode rabiscar a carteira! Apague tudo! Ok, diretor! Ok! Você é engraçado, Steve! O que é isso? O que você tá fazendo, senhor diretor? Não consigo ver nada! Olha só pra isso! Me explica tudinho! Como você fez isso? Olha só isso! Não consigo fazer! Steve, me ajude! É fácil, diretor! Veja a prenda! Vamos começar, diretor! Vou dar um jeito, aguenta firme! Ok! Que barulho é esse? Mas o que tá acontecendo? Não consigo ver nada! Está escuro demais! Como? Se atreve, Steve! É proibido dançar na sala de aula! Que vergonha! O que é aquilo? São as chaves da escola! Isso! Vamos dar o fora daqui! Sim, vamos!